Olá meninas, mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é o passo a passo desses lacinhos aqui. Eu quero mostrar aqui uma grande diferença, certo? São os mesmos laços, ó, só que esse aqui tá, o acabamento tá num lacinho catavento, certo? Com uma pontinha, né? E esse aqui tá naquele lacinho simples, que são três, que a gente coloca o cruzadinho e o outro em cima, porém só com uma fita, ó, ele já deu um armamento diferente, né? Ó, fica bem diferente ele, ó, né? Mas são os mesmos laços, mesma medida, aqui está com duas fitas e aqui só está com uma. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. É uma última dica para estar colocando também arquinho, que ele é bem grandinho, ó, ele fica no final com o tamanho de... Deixa eu ver, tá aqui, 13 centímetros, gente, ó, quase 13, ó, certo? Tá aqui, ó, né? Tô nem contando a pontinha, tô contando da parte que é do catavento, até aqui, ó, é 13,5, quase, pouca coisa, 13 centímetros, né? Ele é uma ótima opção para arquinho, fica muito bonito no arquinho também, tá? O meu eu não fiz acabamento ainda em nada, certo? Porque eu vou estar colocando ele no arquinho. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá bom, meninas? E venham curtir o vídeo de hoje, tá? E vamos lá pro passo a passo. Bom, meninas, para estar fazendo esse lacinho, nós vamos precisar de dois pedaços de fita. Essa que eu tô utilizando é a fita número 9, olha, são dois pedaços com 65 centímetros, aqui, ó, 65, já tô com meus dois pedaços aqui selado, e um pedaço da mesma fita número 9, com 43 centímetros. Vou estar utilizando essa cola aqui de silicone, certo? Pra fazer o lacinho. Vai ser o mesmo processo do laço boutique, a gente vai estar marcando o meio, o meio, o meu lá tá até marcado, ó, a gente marca aqui o meio da fita e marca o meio daqui, ó, de uma dessas pontinhas aqui, ó. Tá selando isso aqui. Pronto, depois que a gente fez a marcação, a gente vai e coloca um pouquinho de cola. Pronto, aí a gente vem com essa pontinha aqui, ó, trazendo assim, do mesmo processo do boutique. Certo? Vem até o finalzinho aqui, ó, aí coloca mais um pouco, e vem com esse aqui, por esse outro lado assim, ó. Pronto. Logo após ter feito isso, a gente pode fazer a marcação também, só pra identificar o meio, né, do laço. Muito fácil, fica lindo ele. Só pra saber aqui, mais ou menos, o meio. Pronto, agora nós vamos alinhavar. Vamos colocar assim, ó, um em cima do outro. Você tá querendo soltar aqui, gente? Só organizar aqui, tudo no lugar. Pronto. Olha, a gente vai fazer do jeito do boutique, ó. Um aqui, só que não precisa ser bem lá no meio, e o outro aqui, ó. Siga naquela marcaçãozinha, ó. Você vai deixar assim, ó, certo? Pronto, vai deixar assim. E vamos, ao invés de a gente alinhavar aqui em cima, nós vamos alinhavar aqui mesmo. Pronto. 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 Ficaram seis pontinhos Agora eu vou estar puxando Vou formar o franzido e vou dar aqui umas três voltinhas e vou estar dando arremato aqui Agora vamos lá para me aproveitar esse laço aqui para me dar uma outra explicação e um exemplo né olha você tá vendo porque se o laço boutique a pessoa não fizer o não estou dizendo que é o laço boutique a gente vai estar usando esse laço aqui esse lado aqui certo é o boutique invertido Tá vendo que acontece se a gente errar o ponto aí como é que ele fica o boutique certo você viu que eu usei outros o ponto invertido para o outro lado que eu quero estar usando esse daqui né eu quero que esse aqui fique mais armadozinho para cá então o boutique do outro lado já não funcionou bem ó A gente vem dá uma arrumadazinha deixa como quer fique O modelozinho dele é assim bem Bem charmosozinho ó Certo Certo Agora vamos lá tá fazendo o catavento que é bem no olhômetro certo a gente vai fazer assim Antes eu vou logo dar um note na linha Olha a gente vai fazer assim e assim vamos deixar uns dois centímetros aqui em cada ponta mais ou menos Segura bem tenta ver aqui mais ou menos onde é o meio Volta Aí vamos agora Opa desculpa gente bate na câmera sem querer E vamos lá tá alinhavando Tentando aqui mais ou menos identificar onde é o meio né E aí 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 pronto o nosso lacinho catavento está pronto ele vai ficar assim em cima certo você pode estar fazendo a pontinha aqui vou salar, se o vento deixar, pronto vou fazer agora outra pontinha o vento é forte demais pronto agora vou estar colando vou estar utilizando a cola quente meio com meio segura um pouquinho vou estar utilizando um pedacinho assim, da número 2 não vou fazer acabamento em nada, só com a fita sozinha pronto, vou finalizar aqui porque depois eu vou estar só para vocês verem o acabamento porque eu vou estar colocando ele ainda em um arco vendo uma organizada então meninas, o lacinho é esse ó o lado certo é isso aqui gente certo, espero que vocês tenham gostado e para vocês verem e para vocês verem como faz, como muda realmente faz toda a diferença porque só com uma fita já ficou de um formato certo, e com as duas fitas já ficou de outro mas que ficou também muito lindo né gente então espero que vocês tenham gostado se gostaram curta, comentem compartilhe nas redes sociais para estar ajudando o canal a crescer meninas e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau meninas tchau 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 tchau